Hoje uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro que era conduzido por um menor e transportava outros quatro adolescentes bate violentamente contra a fachada de uma empresa, de uma loja. O Vitor Garcês vai falar com a gente agora e trazer as informações, inclusive a jovens. Já tiveram ali o velório, o sepultamento e tudo. Um acidente triste porque são jovens, pessoas que estão no início da vida e duas delas acabaram falecendo ali com a força do impacto, uma batida muito forte que tirou a vida de duas adolescentes. Boa tarde para você, Vitor. Oi, Fabiano. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Infelizmente, um acidente gravíssimo registrado na madrugada de ontem aqui em São José do Rio Preto envolvendo então cinco vítimas, cinco adolescentes e duas adolescentes não resistiram aos serimentos e morreram nessa grave batida. O acidente foi registrado na rua Virgílio Dias de Castro, no bairro São Deucleciano, aqui na cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente que dirigia o carro era um adolescente de 17 anos. Ele dirigia ali o carro pela rua quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra o muro de um estabelecimento comercial. Imagens de câmeras de segurança registraram essa batida violenta. Nas imagens dá para ver o momento que acontece a batida e com o impacto que o carro bate contra o muro, ele ainda sobe e bate contra o teto desse estabelecimento comercial. Ainda segundo informações do registro policial, com o impacto da batida, houve um princípio de incêndio no veículo, mas que foi controlado ali por testemunhas e também pelas equipes de resgate. As vítimas não ficaram carbonizadas e segundo informações do boletim de ocorrência, infelizmente duas adolescentes que eram passageiras do veículo não resistiram aos serimentos e morreram no local da ocorrência. As vítimas são as adolescentes Ana Luísa Oliveira Fernandes, de 16 anos, e Giovana Souza de Oliveira, de 17 anos. As duas, como eu disse, eram ocupantes, passageiras desse veículo, que era conduzido por um adolescente de 17 anos. Todas as vítimas desse grave acidente eram adolescentes, na faixa de 15 a 17 anos. Além do motorista, outros dois passageiros foram socorridos em estado grave, encaminhados para o hospital de base aqui em São José do Rio Preto. E, Fabiano, eu entrei em contato com o hospital de base agora há pouco, confirmei com o HB as três vítimas desse acidente, as três vítimas que sobreviveram, continuam internadas aqui no hospital de base. O estado de saúde das vítimas é estável e requer cuidados. Além das equipes de resgate, a perícia também esteve no local lá do acidente. Um laudo deve ser emitido nos próximos dias para saber as causas, então, aí, dessa grave batida. Mas as informações preliminares que nós recebemos através do registro policial é que o adolescente de 17 anos que conduzia esse carro, ele perdeu o controle da direção. Não se sabe se ele assustou com outro veículo ou se ele estava dirigindo em alta velocidade. Mas tudo isso agora vai ser apurado, vai ser investigado pela perícia para saber o que realmente provocou essa batida violenta contra o muro de um estabelecimento comercial. Uma ocorrência triste, uma tragédia, envolvendo cinco adolescentes aqui na cidade que, infelizmente, esse acidente tirou a vida de duas meninas de 15 e 17 anos. Como você disse, Fabiano, o velório e o enterro das vítimas foram aqui em São José do Rio Preto. O acidente chocou a população, os moradores aqui da cidade. Está repercutindo bastante nas redes sociais, familiares, amigos das meninas. Estão prestando homenagens para toda a família aí, porque é bastante triste. É uma tragédia envolvendo esses cinco adolescentes. Três dos cinco que estavam dentro desse carro continuam internados em estado grave no hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Fabiano? Pois é, a gente tem os detalhes dessa ocorrência que chamou a atenção aqui em Rio Preto no final de semana. Só haviam adolescentes dentro do carro, inclusive o motorista menor de idade, ou seja, portanto, não tem habilitação e não pode dirigir um carro. Essa é a primeira infração. A velocidade que vai ser averiguada pela perícia que foi feita no local também pode ter aí participação no acidente. A gente vê que dois carros, além do carro que sofre o acidente, aparecem nas imagens. Estão em uma velocidade bem abaixo do que aparenta estar o carro que bateu. Então, pode ser que o rapaz, o garoto tenha perdido ali o controle da direção por conta da velocidade e também da inexperiência. Não tem uma formação como motorista, não tirou habilitação. Tudo isso vai ser averiguado agora em um inquérito policial. A polícia precisa apurar o que aconteceu. A perícia foi no local, registrou tudo e um laudo pericial também vai ser emitido para tentar apontar o que levou esse adolescente a sair da rua ali, invadir a calçada, bater violentamente contra o muro dessa loja. Como o Vitor falou, o carro chegou a registrar um princípio de incêndio. Existem outros vídeos que a gente optou por não colocar no programa que mostram ali pessoas auxiliando as vítimas logo após o acidente. O carro pegava fogo, muita fumaça. Então, as pessoas tentaram fazer ali o socorro imediato para primeiro tirar as vítimas de dentro do carro, já que o carro começou a pegar fogo. Pelo menos, um início ali, um princípio de incêndio. Um acidente triste, Vitor, envolvendo cinco adolescentes aqui na madrugada de São José do Rio Preto. Sim, Fabiano, muito triste. Essas imagens das câmeras de segurança vão ajudar a polícia na investigação dessa ocorrência, então, que terminou com a morte de duas adolescentes aqui em São José do Rio Preto. Nas imagens, dá para ver que o carro passa em alta velocidade por outros veículos ali que estão em uma rua do bairro São Deucleciano. Em seguida, ele bate violentamente contra um muro de um estabelecimento comercial e as imagens mostram ainda que o carro chega a subir, bate no teto e depois ele cai ali no chão. As vítimas, com o impacto da batida, elas ficaram presas nas ferragens. Por isso, as equipes do Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate, precisaram ali trabalhar por horas para fazer o resgate dessas vítimas, que duas, infelizmente, não resistiram e morreram no local do acidente. O carro era conduzido por um adolescente de 17 anos que está internado em estado grave aqui no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Outros dois passageiros que também estavam no carro continuam internados no HB. O caso foi registrado na Polícia Civil aqui da cidade como homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor com agravante, porque o adolescente de 17 anos não possuía CNH, né? Ele é menor de idade. Então, tem um agravante aí nessa ocorrência que foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor. Isso vai ser apurado também pela perícia, pela Polícia Civil, de quem era esse carro, né? Que esse adolescente estava conduzindo, se esse veículo era dos pais do adolescente, de quem era o carro que esse adolescente estava conduzindo. Existem muitas perguntas ainda que precisam ser respondidas, que precisam ser esclarecidas pela Polícia Civil aqui de São José do Rio Preto, mas fica a tristeza, né? Ficam os nossos sentimentos para toda a família aí dessas duas vítimas que infelizmente morreram nesse grave acidente e fica a nossa torcida também pela recuperação dos três adolescentes que estão internados no hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Fabiano? Exatamente. Valeu, Vitor. Daqui a pouquinho a gente conversa, mas a dor é enorme de todas as pessoas envolvidas, né? Os pais, familiares desses jovens que sofreram acidente e a gente sabe que existem várias irregularidades nessa ocorrência. A Polícia Civil está investigando, né? Por que o garoto estava dirigindo o carro durante a madrugada? Não tem habilitação, não tem permissão para dirigir, né? Como que esse garoto teve acesso a esse carro? Tudo isso vai ser apurado agora pela polícia. É preciso fazer a investigação para apontar exatamente tudo o que aconteceu e apontar as responsabilidades, né? As responsabilidades sobre esse acidente. É um momento difícil, mas a polícia tem que fazer o trabalho dela, a polícia tem que investigar, né? Afinal, são várias irregularidades, né? Menores de idade dirigindo, a velocidade do carro vai ser apontada pela perícia, pode ser que esse carro estava acima da velocidade permitida, enfim. Tudo isso contribui para esse desfecho trágico registrado aqui em São José do Rio Preto. Qualquer novidade sobre esse caso, a gente traz aqui na programação da Band Paulista.